Alô minha galera, essa música que eu fiz para o nosso presidente Lula, tá vindo aí viu, com fé em Deus, quem for petista aí pode arrochar o comentário com força aí, beleza? Vamos junto? Eu voltei Lula, ele é o melhor, com o presidente o Brasil não está só, eu voltei Lula, é um presidente competente, ajudou a muita gente, no PT vamos voltar. Lula, ele é o melhor, com o presidente competente, ajudou a muita gente, no PT vamos voltar.